Tá, vou pra lá já. Pode quebrar um então? Pode. Olha aí o respawn. Fica um... o Krixis fica aqui no respawn. Só pra garantir. Enquanto isso eu só vou pegar mais Gack na K pra lá e já... Olha, pega pra mim também. Pego, pego. Opa! Vai expulsar o Gerson, hein? Caralho, eu pensei que era... Recalaram aqui. Pessoal, caindo? Tá caindo? Ele não. Esse nosso estourado. Não tem nada, tá? Pode ter que gerar o bate. Só na imp. Na imp do Vigi? É, só a imp. É, no labirinto aqui. Eu vou fazer uns scout em outro castelo aqui então. Vai scoutando, é onde você scout até pra anoidecer limpando, entendeu? Os caras devem estar GVG marcado. É, é GFM mesmo. É GF, cara. Uma porradaria aqui no GF. É imperfeita de... Expulsar o GF. Resposta de boa, Frix? Beleza, eu vou entrar aqui no GF. Eu vou entrar aqui no GF e se der eu vou recalar. Se der não, tu vai recalar. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Cuidado. Eles já calaram, eles já calaram.